Se voltar, não faça espanto Cuide apenas de você Ter um jeito nessa casa Ela é nada sem você Pega as plantas na varanda Elas devem lhe dizer Eu morri todos os anos Quando esperei você Se voltar, não me censure Eu não pude suportar Um lado inteiro de abandono Só de amor e de esperar Olhe bem pelas vidraças Elas devem lhe mostrar Os caminhos do horizonte Onde eu fui me procurar Não repare na desordem Dessa casa quando entrar Ela diz que eu me sinto De tanto me esperar Até a próxima Sous-titrage ST' 501 Vão se mexer Vai acontecer Jornalista 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 Obrigado.